A entrevistada do Leadership Academy de hoje é Ana Lúcia do Amaral, CIO da Liberty Seguros, que há 14 anos está na empresa. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Muito obrigada a vocês, adorei o convite, super lindo a casa nova, então gostei muito. Obrigada. Gostei muito até da oportunidade de conhecer. Ah, legal, obrigada. Bom, você está na Liberty Seguros já tem 14 anos e passou por diversas transformações, não só do mercado, como da empresa também, né? Como líder da TI, como que você lida com essas transformações e até acompanha essas mudanças todas? Eu adoro a transformação. Não entrei na área de tecnologia por causa disso. Então, a grande transformação que ocorreu na carreira de tecnologia foi a gente ficar muito mais na estratégia. Então, toda essa transformação que ocorreu no mercado, o segurador que está se transformando, o mercado financeiro, ele gera mudanças a todo dia, fez com que a minha participação também fosse diferente, como eu acho que do mercado todo, né? De todos os CIOs. E isso faz com que você tenha que sempre estar mudando e sempre tenha que estar implantando ou gerando novas ideias. Então, nesses 14 anos que eu estou na Liberty, a gente já fez muita transformação, muita transformação. Então, quando eu entrei, a gente ainda tinha contador offline, hoje a gente fala de digitalização, melhor serviços para os canais, para os nossos clientes. Então, é sempre um desafio. Todo dia é um desafio novo. Ah, imagina, né? Muita mudança que acontece. E você já tem 30 anos de profissão, já. Então, dos 14 que você está na Liberty, praticamente metade da carreira na Liberty, né? Você iniciou como estagiária e passou por diversos cargos, né? E até como desenvolvedora. Eu falo até hoje que eu sou desenvolvedora. Nunca ninguém deixa de ser desenvolvedora, né? Não, não. Eu fui estagiária, eu fui estagiária num banco. Então, eu já tive, passei por 13 instituições financeiras. A Liberty é a quarta empresa que eu estou trabalhando. Então, eu sempre tive uma carreira que eu sempre fiquei muito nas empresas onde eu trabalhei. Mas comecei como desenvolvedora. Fui para uma seguradora. Então, eu estou há 30 anos em seguros. E, para mim, o maior desafio dessa transformação é você ficar muito perto do negócio. Então, se eu tivesse que resumir assim, eu fui desenvolvedora, mas o que mais me encantava era a transformação do negócio. Então, eu acredito que a área de desenvolvimento, ela dá esse impulso, ela lhe dá esse conhecimento todo. Então, para mim, foi super importante. Estou há 14 anos na Liberty, como você falou. E, para mim, isso foi... eu alavanquei. Porque eu entrei na Liberty como gerente. Eu fui gerente na Liberty, depois passei para a superintendente e estou há 6 anos como a CEO da empresa. E, nesse tempo todo, no mesmo mercado, desenvolver um perfil inovador é algo necessário. Porque você sempre esteve nesse mercado, apesar do profundo conhecimento, precisa de inovar sempre. Como que você faz para sempre inovar? Para mim, inovação, ela não é só o que é novo. O que é novo ou é disruptivo. Eu acho que a inovação, ela está no dia a dia. Ela está nas pequenas coisas, ela está na transformação que você busca. Então, trabalhar com uma empresa que busca essa transformação no dia a dia, para mim, é uma coisa que me... é um dos motivadores. Então, eu posso inovar nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Isso através da equipe. Eu tenho uma equipe muito sólida. Então, a minha equipe já está comigo há bastante tempo. E todos, todos estudam, procuram conhecimento e a gente sempre está se transformando. Engraçado que você falou por duas vezes dessa questão do perfil da tecnologia ser muito aliada aos negócios, ser mais estratégica e tal. E hoje em dia, não só o líder da tecnologia tem que ter esse perfil, como o time também. Então, você vê uma nova geração muito focada em negócios ou é uma transformação em curso? Eu vejo a tecnologia mais voltada para o negócio. Eu acho que hoje a gente fala de negócio, a gente não fala de tecnologia. Eu vejo isso no mercado como um todo. E se eu tivesse que falar assim, o que a gente precisa na tecnologia é entender de negócio. Porque entender de tecnologia é o básico. Já virou commodity. A gente tem que entender de tecnologia. Então, quando a gente fala de robô, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de big data, isso tem que ser nosso básico. Mas quando a gente fala de negócio, o que eu posso aportar no negócio? Eu acho que esse que é o diferencial. Então, treinar a equipe para falar a linguagem de negócio, ainda mais no setor de seguros, que é um setor que está crescendo, é um desafio. Então, você tornar a equipe mais voltada para o negócio estratégico é uma coisa que eu adoro. Então, do começo da sua carreira até hoje, existe alguma pessoa que você se inspirou? Então, quando eu falo de carreira, eu tive sempre líderes excepcionais. Eu sempre tive líderes excepcionais. Eu sempre tive o presente de ter bons líderes. Mas se eu me inspirei em alguém, foi na minha família. Então, eu sempre tive pessoas dentro de casa, que foi meu pai e minha mãe, que eles sempre incentivaram muito a escolha pelo que é melhor para a gente. Então, para mim, isso foi muito, muito inspirador. Mas eu sempre tive líderes muito bons. Eu acho que sempre foi um presente. Eu sempre trabalhei com líderes que realmente agregaram na minha carreira. Tem alguma lição que você aprendeu com algum deles que até hoje você leva para o seu time? Ah, eu tenho. Eu tenho. Quando eu fui entrevistada para entrar na Liberty, quando eu fui entrevistada, eu fui entrevistada pelo presidente da Liberty, que era o Luiz Maureti. E o Luiz, eu falei muito pouco na entrevista. E ele me contou sobre a história da Liberty. E ele me encantou. Eu saí dali e falei assim, é aqui que eu quero trabalhar. E eu acho que essa foi uma boa lição. Quando você está em uma empresa que você consegue transmitir uma paixão, e eu faço isso nas minhas entrevistas. Quando eu entrevisto alguém, eu conto do ambiente que eu trabalho, da cultura que existe. Eu tive uma lição muito boa naquela entrevista. Porque eu saí dali sabendo que tomara que eu entre, porque era onde eu queria ficar. Foi uma identificação muito forte. Foi. Foi uma identificação muito forte. Foi encantador. Foi encantador. Nessa sua jornada profissional, teve alguma capacidade que você teve que desenvolver muito forte? De escutar, de repente, de falar menos? Ou até de conduzir o time de diferentes formas? Eu acho que... Eu sempre escutei muito. Eu gosto de escutar. Mas eu acho que observar. Eu acho que mais do que escutar, não mais do que falar. Você observar nas entrelinhas ou mesmo no comportamento geral, como que está o seu ambiente. Fazer mudanças quanto necessário. Então, o que eu aprendi foi observar. Foi observar. Então, para mim, isso é uma das coisas mais importantes. E ouvir muito. Então, se eu tivesse com ela assim, ah, primeiro observar, depois ouvir. Mas a gente também precisa falar em alguns momentos. E hoje, qual que você vê que é o desafio tecnológico mais importante do seguimento de seguros? Prover bons serviços. Em diferentes canais. Então, quando a gente fala de digitalização, uma coisa que a gente discute muito na Liberty, e é um dos princípios que a gente tem, não é só atender através do site ou atender através do telefone. A gente quer ser multicanal. A gente quer atender o cliente aonde ele estiver. E como ele quiser. Então, mostrando como que é o serviço, mas atender em diferentes canais, de diferentes formas, mas que gere valor para o cliente e para o corretor. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando a gente olha serviços, nós somos consumidores, nós sabemos o que nós queremos. Mas mais importante do que isso é fazer pesquisas, olhar o canal, olhar o corretor, olhar a concessionária, olhar o próprio cliente, porque são eles que no final do dia geram o valor para a empresa e nós para eles. Eu acho que essa que é a melhor troca. Todo o ecossistema mesmo. Todo o ecossistema mesmo. É legal. Eu sempre pergunto aqui no programa do Leadership Academy, ao final da entrevista, se tem algum livro que você indica para outros líderes que, de certa forma, você conseguiu evoluir como líder também depois de ter lido. Existe alguma obra nesse sentido? Eu leio bastante. Eu leio muito, 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 muito. Mas um livro que eu acabei, estou lendo ainda, porque é um livro um pouco mais denso, é o poder do hábito. Eu acho que está um pouco ligado ao que a gente falou, né? Como que a gente consegue se transformar e, às vezes, o hábito, ele acaba consumindo a gente de uma forma não tão boa. Então, é um livro interessante. É um livro interessante de transformação, onde você entende o seu próprio hábito e também como transformá-lo para uma atitude ou um comportamento melhor. Mas eu acho que é esse. Mas tem vários livros. Tem vários livros que são legais. Está ótimo, então, Ana. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada você, Debra. Adorei a entrevista. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.